Onde o céu foi azul Nem prazer e nem dor Outros mares, outros povos Outras cidades, homens novos Luzes brilham no chão, flores brotam nas mãos Grandes olhos na terra, não há nem paz e guerra Não há tempo pra história Nem espaço pro medo Não há velhos nem glória E o sol morre cedo Outros mares, outros povos Outras cidades, homens novos Luzes brilham no chão, flores brotam nas mãos Grandes olhos na terra, não há nem paz e guerra Outros mares, outros povos Outras cidades, homens novos Outros mares, outros mares, outros povos Onde o céu foi azul Onde o céu foi azul Onde o céu foi azul